Música Os bombeiros continuaram hoje as buscas ao menino de 6 anos que caiu ontem em um bueiro. Foi no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Gustavo caiu ontem em um bueiro quando brincava de bola nesta rua na hora da chuva. Ele estava dando bola e na hora o rapaz lá, que tentava ele, chamou o filho dele para entrar. O filho dele entrou. Aí quando ele veio para trás, ele já ia surregando, ele ia cair, ele correu para pegar o criança. Só que ele não conseguiu. Ele está todo ralado, não conseguiu. Ainda pegou no braço, mas escapuliu. Aí, felizmente, ele não conseguiu. As buscas começaram já no domingo e foram quase 6 quilômetros percorridos para tentar achar o pequeno Gustavo. Ontem a gente ficou procurando eles até meia-noite. Os bombeiros pararam umas 7 horas e a gente continuou. E hoje, umas 6 e meia, a gente veio para cá de novo e tentou procurar eles desde lá da frente até aqui. Chegamos lá e já não tinha como mais fazer nada porque a corrente já estava muito forte dentro do banheiro. E até agora nós estamos ajudando os bombeiros a procurar aí, os familiares que estão procurando aí. Estamos até agora empenhados nisso aí. Hoje os trabalhos recomeçaram. 20 homens do Corpo de Bombeiros contaram com o apoio de embarcações, viaturas e até uma equipe de cães. Estamos com a embarcação também. A embarcação vai na água e as outras duas equipes vão fazendo a busca nos arbustos, entulhos, materiais acumulados, na esperança de nós encontrarmos. A dificuldade é que não tem um local exato para nós encontrarmos o garoto. A correnteza pode levar indefinidamente como um garoto pode ter ficado preso em algum local. Então nós não sabemos, nós não temos local exato. Todas as manilhas da tubulação onde ele caiu já foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros. Aqui perto onde o Gustavo jogava bola tem muitos bueiros abertos. Um dia depois que ele caiu nesse aqui, a prefeitura mandou equipes no local para colocar grades de proteção. E realmente bastou andarmos em apenas uma rua do bairro para encontrarmos mais de oito bueiros sem proteção. Durante esses oito meses, poucas vezes vieram quando colocam os lixos, os próprios moradores colocam na rua. Então, essa questão dos bueiros abertos não é a primeira vez que acontece essa tragédia. Já aconteceu os outros. Esse já é o segundo caso registrado em 2016 aqui na capital. Em abril, um outro menino também de seis anos caiu em um bueiro aberto na zona leste. Ele foi encontrado morto depois de três dias. Eleições 2016 amanhã tem debate aqui na TV em Tempo com os candidatos a prefeito de Manaus. As informações com a repórter Mariana Rocha. É, Marcela, tudo pronto já aqui no estúdio da TV em Tempo para o debate que acontece amanhã a partir das 10 horas da noite. Um debate bastante diferente porque não são apenas os candidatos que vão conversar entre si, que vão falar das suas propostas, mas o eleitor vai estar presente no estúdio. Olha, eles vão ficar cara a cara com os candidatos a prefeito de Manaus aqui no estúdio da TV em Tempo. E quem vai mediar esse debate é o jornalista Marcelo Torres do SBT. Seja um debate, assim, propositivo, um debate que aponte caminhos para o futuro da cidade, porque eu acho que no fim é isso que cada eleitor espera, né? Temas como saúde, educação, trânsito e muitos outros serão discutidos amanhã. É a chance, principalmente, de o eleitor indeciso decidir em quem vai votar no próximo dia 30. Lembrando que é amanhã, às 10 da noite, aqui na TV em Tempo. Volto com você, Marcela. Obrigada, Mariana. E Manaus completa hoje 347 anos. A cidade cresceu, tem mais de 2 milhões de habitantes e um dos maiores PIBs do país. Mas como toda grande metrópole sofre com problemas sociais. E a situação é mais crítica nos bairros da periferia da capital. Teatro Amazonas, Largo, São Sebastião, Ponta Negra. Esses são alguns dos locais que representam um pouco a nossa cidade. É, mas a verdadeira Manaus, a Manaus do povo, está na periferia. No Jorge Teixeira, Zona Leste, este esgoto fica a céu aberto. A minha casa está caindo no garapé. Cada vez mais que chove, isso aí derruba. Eu já coloquei essas talvas aí para evitar certas coisas, entendeu? Para não cair mais, porque senão aí é onde a gente vai morar. O hip-hop tem incomodado também a dona Irene. Quando vem a chuva, fica tudo alagado e prejudica muito essa área aqui, nossa aqui, daqui para cá. Entra dentro de nossas casas, é bicho, é tudo prejudicando a gente. A gente está há mais de 20 anos já reivindicando por esse hip-hop. Aqui é um contraste. O bairro, como muitos das zonas norte e leste, recebeu muitas pessoas do interior e de outros estados que vieram para a capital em busca de um sonho. Muitos conseguiram emprego, construíram família. Outros, como em toda grande cidade, sofrem com os problemas sociais como a violência e o tráfico de drogas. O Jorge Teixeira é apenas uma das mais de 50 áreas de periferia em Manaus. Mais de 216 mil pessoas vivem nessas regiões, segundo o último levantamento feito em 2010 pelo IBGE. De acordo com o último levantamento do IBGE, o Jorge Teixeira e a Cidade de Deus são as duas maiores áreas de periferia aqui de Manaus, com uma população estimada em 68 mil habitantes. Agora, a pergunta que fica, será possível mudar este cenário a curto prazo? A pergunta que a sociedade tem que se fazer, em especial os moradores daquela própria região, é eu vou continuar nessa direção e aí a gente pode imaginar o que nós teríamos daqui a 20 anos. Ou a gente precisa de mudanças nessa direção. A gente precisa transformar a nossa prática, nossa prática política, nossa prática eleitoral, nossa prática como cidadão na direção de construir uma outra cidade. Crescimento desordenado. Aqui na Cidade de Deus, o bairro foi um dos muitos de Manaus tomado por invasões. E apesar de investimentos nestes locais em infraestrutura, os moradores enfrentam muitas dificuldades. Eu compro água de poço, né? Eu venho do outro lado da rua, o vizinho sai da gente três vezes por semana. Problemas sérios que a cidade tem negligenciado, que é, por exemplo, a coleta de lixo, que é, por exemplo, o arruamento e o calçamento dessas ruas, dessas cidades. Que é, por exemplo, a oferta de lugares de entretenimento e lazer para as crianças e adolescentes. Isso é um elemento constitutivo geral das periferias. Você oferece pouco os serviços públicos. Aliás, tem um serviço público que se oferece com muita intensidade e de uma forma muito eficiente, que é o sistema de repressão policial contra a juventude da periferia. Na periferia tem muitos problemas, mas também tem esporte, projeto social e muita luta. E na data que Manaus completa 347 anos, será que eles têm o que comemorar? Dizendo o que comemorar, comemorar o quê? Né? Porque falta tudo. O desejo de quem vive na periferia é poder comemorar não só o aniversário de Manaus, mas a igualdade social. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho